Fala aí, terráqueos! Beleza? Tudo bem com vocês? Bora que bora! Mais um vídeo aqui no nosso mapa Explorando América. Nosso mapa EAA. Saiu aí nossa grande atualização, finalmente, e essa grande atualização de expansão que trouxemos aqui para o nosso mapa Explorando América. Antes de mais nada, vamos estar aqui gravando o nosso vídeo com ônibus. Mas, lembrando, pasta mod vazia, principalmente se você for atualizar o seu mapa pela primeira vez. Nunca atualize mapa, eu sempre falo isso aqui, nunca atualize seu mapa com a pasta mod abarrotada de mod, não faça isso. Eu faço isso, gente, pasta mod sempre vazia, eu tenho essa pastinha aqui, ó, modos atual, eu tenho aqui, ó, modos do ATS, modos do comboio, modos do Rotas Brasil, tá tudo aqui, ó, e modos do mapa EAA. Eu vou jogar, então, de ônibus no mapa EAA, o mapa do Brasil, mais os países da América do Sul, nada de Europa junto. Feito isso, isso é uma coisa que eu tô vendo até hoje, muita gente fazendo isso, a pessoa usa esses dois aqui, ó. Não pode fazer isso. Se eu fizer isso aqui, você sempre vai ter problema no seu jogo, eu tô falando isso. Desde que criamos essa etapa aqui, o mapa EAA agora, você pode jogar ou somente com o mapa Standalone, que é somente o mapa do Brasil, mas os países da América do Sul, ou você pode jogar com o mapa AMS, que é com o mapa com a Europa, que é o Brasil, o país da América do Sul, e toda a Europa ali junto. Então, você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Eu, obviamente, só jogo no modo Standalone. Então, o que eu preciso pra jogar o mapa EAA? A base do mapa que eu tô utilizando, no meu caso aqui, Standalone, somente o mapa com os países da América do Sul. Eu vou precisar da base Share e da base. É só isso pra rodar o seu mapa EAA. Estamos sempre trabalhando pra manter nosso mapa EAA o mais limpo possível de estrutura, por isso que ele está bem mais leve, e também lá dentro do jogo, com FPS incrível pra vocês aí, tá curtindo tudo que a gente tá trazendo aí de novidades pro nosso mapa EAA. Eu vou jogar também aqui com o mod Buzz do Fábio Coutier. Pra mim, na minha opinião, não existe ônibus mais bonito, mais bem detalhado, mais realista aí pro jogo Eurotransmitter 2. Enfim, vamos que vamos. Vou gravar esse vídeo aqui jogando de ônibus no mapa EAA. Então, eu preciso disso aqui na minha pasta mod. Eu não preciso de um monte de mod. Eu vejo um monte de gente aí com problemas, mas tá crashando, atualizei e tá crashando, tem parede invisível aqui e ali. Isso aí, na grande maioria das vezes, é acúmulo de mods aqui que acaba conflitando uns com os outros. Tá bom? Então, façam assim, que é certeza que você vai jogar bem, com FPS bacana, e o mínimo de erro possível dentro do seu jogo. Então, nessa gameplay aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre vários assuntos, parte de economia, tô vendo o pessoal aí falando que tá bugado, reclamando que os empregados estão dando prejuízos. Vou falar aí também sobre a estrutura geral dessa atualização, e vou falar também sobre o que vai vir aí pra próxima atualização agora do mês de dezembro, aqui no nosso mapa Explorando a América, e o futuro aí já pro próximo ano de 2025, já aí para os primeiros meses do ano 2025, com mais novidades aí pra vocês verem no nosso mapa Explorando a América. Beleza? Então, vem comigo aí de passageiro no meu busão, bora que bora, que tem umas informações bacanas pra vocês, assista o vídeo inteiro, curta, compartilhe, pra gente transformar aí o nosso mapa Explorando a América no mais incrível dos mapas aí. não é de graça 100%, mas o valor mínimo pra você ajudar a nossa equipe aí a tá fazendo esse excelente trabalho aí com esse mapa, com esse gigante mapa aí, o nosso mapa EA, o nosso mapa Explorando a América. Bora! e aí e aí e aí e aí e aí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É isso pessoal, estamos aqui saindo da cidade de Perdões, Minas Gerais, vamos lá para Lavras, vamos entregar esses passageiros aqui lá em Lavras e de lá nós vamos pegar uma viagem para Belo Horizonte aqui no nosso mapa Explorando América, somente nessa cidadezinha de Lavras eu encontrei viagem para Belo Horizonte, então vamos lá entregar esses passageiros e levar mais uma cambada de passageiros para Belo Horizonte e vamos lá bater um papo bacana, vou passar aqui algumas informações muito legais de todas as ideias que estamos tendo aqui para o nosso mapa Explorando América, esse mapa que está ficando cada vez mais incrível em nossas edições, em todo o planejamento, toda essa reforma que estamos trazendo aqui para o nosso mapa EA. Você que curte o mapa EA está vendo aí tudo que estamos trazendo de novidades lá atrás quando a gente começou, eu disse que a gente ia mudar muito aqui esse mapa, iríamos trazer muitas novidades, iríamos implantar muitas coisas bacanas e transformar realmente aqui para o mapa EA na nossa gestão, não pegar esse mapa aqui simplesmente para prosseguir como ele era ou simplesmente fazer atualização de versão, nós pegamos esse mapa aqui para fazer uma transformação, para trazer para vocês aí, não é o conceito do mapa ser realista, mas trazer para trazer para trazer para trazer para trazer para o mapa Explorando América, show de bola, né? Falando aqui rapidinho então sobre o Discord, nós temos aqui o nosso Discord oficial, eu vou deixar aqui no link, eu não sei se o YouTube permite lá no Facebook, ele fica removendo as postagens, mas eu vou colocar o link aqui do nosso Discord oficial, se você não está lá ainda, vai lá, entra lá para prestigiar nossos projetos, temos muitas coisas bacanas no nosso Discord, não fizemos um Discord à toa, tem muitos serviços lá, tem as salas que você pode discutir e conversar com a galera, pode montar aí seu comboio, tem salas de comboio, tem serviços, tem serviços, links, os downloads que estão no site lá também, você pode ter ali no Discord de uma forma mais prática, então tudo que você precisar está ali no nosso Discord, que é um Discord de serviços, não é só montar um Discord para falar que tem, é um Discord de serviços, inclusive de suporte ali para vocês, tem gente ali dando suporte, tem gente no suporte por e-mail, tem gente no suporte no WhatsApp, então você tem suporte aqui garantido de todos os nossos mods, de todos os nossos projetos. Lá no Discord também você vai encontrar com facilidade ali a parte do nosso comboio, quem está com dificuldade ainda de localizar, só procurar lá na guia Clube Rotas, Comboio Info, mostra tudo que você tem que fazer para acessar aqui o nosso comboio, para ter acesso aos nossos servidores, que estão aí 24 horas, 24 por 7 na verdade, todos os dias, de segunda a segunda, disponível ali para você que quer jogar no modo comboio com seus amigos, você pode montar ali sua equipe, os servidores são com mods opcionais, você pode montar sua equipe ali, grupo que você quer jogar junto com seus mods, pode ativar e ir lá jogar sem problema em nossos servidores. Ali na guia tem Comboio Mods, que mostra ali os mods que são prioridade, os mods que são efetivos dentro da base do servidor, por ali você tem todo o acesso, você pode com tranquilidade acessar aí os nossos servidores, tá bom? Então não tem desculpa para não conseguir jogar aqui os nossos mods. E também na parte de instalação, faça como eu fiz ali no começo desse vídeo, jogue os seus mapas aí, o mapa que você quiser jogar, tá? Não estou falando só aqui do mapa A não, qualquer mapa que você for jogar, faça direitinho ali o manuseio dos seus mods na pasta mod, que é sucesso garantido de uma bela gameplay sem problemas, sem erros nos seus mods. Aqui nos nossos mods, nos nossos mapas, a gente sempre procura deixar o mais tranquilo possível e livre de erros. Obviamente ninguém é perfeito, erros acontecem. Então ontem, na sexta-feira, fim de tarde, nós trouxemos uma atualização aí também dessa base do mapa EAA. Quem não viu, está lá nas nossas redes sociais, no Facebook. Nós trouxemos lá uma atualização do mapa, corrigindo alguns bugs que a gente encontrou de última hora e também que vocês reportaram algumas coisas em relação a paredes invisíveis. Realmente tinha uma lá que era um defeito no meio fio, que estava dando colisão no meio da rua, a gente removeu. Então corrigimos aí algumas coisas super rápidas que a gente encontrou aí de última hora. Mas é assim, vocês estão aí jogando, vocês melhor do que ninguém para encontrar aí problemas no mapa e reportar para a gente. Só que usem o bom senso. Eu estou vendo aí um monte de erros, coisas cor-de-rosas, botões que não funcionam, ou até mesmo colisões onde a gente tem certeza que não tem. Então tenha cuidado para usar sua pasta mod, evite conflitos, e tudo que der de problema aí não é o mapa, entendeu? Então joga direito, faz as coisas direito, para você ter uma bela jogatina aqui nos nossos mapas e com os nossos mods. Beleza? Com isso, todo mundo sai feliz. E vocês reportam aí exatamente erros que realmente tem aqui no mapa, tá bom? Então joga direitinho, que só vai ser bom para você. Não adianta entupir a pasta de mod e ficar jogando com lag, porque o jogo lê frequentemente essa pasta. Se tiver mod ali com problema, conflitando, ele vai estar lendo e trazendo para o seu jogo esses problemas. Então joga direito, joga com a pasta limpa, o mínimo de mod possível, que você vai errar, que você vai ter uma bela de uma jogatina. Vendo aí gente falando que está crachando, não sei na onde. Eu estou jogando tranquilo aqui. Vou fazer minha viagem aqui de boa, vou sair daqui dessa cidade aqui, que é Lavras, em Minas Gerais. É uma cidade aqui que não passamos ainda para refazer. É uma cidade aí da gestão antiga. Vamos sair daqui, vamos para Belo Horizonte. Não vou ter problema nenhum, eu tenho certeza disso. Vamos lá então, pegar os passageiros. Vou entregar aqui os passageiros que eu trouxe lá de perdoas. Opa, peguei um pouco ali na guia. É normal, né? Difícil dirigir ônibus. Tá aí então, vamos entregar esses passageiros e já vamos pegar lá para a rodoviária de Belo Horizonte, que eu já deixei pronto aqui. Mercado de cargas, tá? O mapa aqui, Explorando América e o mapa Rotas Brasil já tem carga de passageiros. É só comprar lá na compra de Rebox, engatar no seu ônibus e fazer suas viagens com passageiros, que no mercado de cargas você só vai ter passageiros. Beleza? Vamos lá então. Então, já peguei, vamos a sair daqui então e já vamos fazer o engate aqui. Fazer o engate. Vamos pegar aqui os passageiros. Assim, tem fortes indícios que realmente a SES vai trazer alguma coisa relacionada a ônibus. Essas atualizações que eles estão trazendo aí, cada vez deixa mais fortes os indícios em relação a isso. Possivelmente vem novidade bacana em relação a isso. A ônibus, cargas de passageiros, possivelmente vai vir alguma coisa e vai melhorar aí a nossa jogatina, porque esse lance aqui de que é boca invisível eu não gosto mesmo. Bom, eu peguei uma carga lá para cima, mas nós vamos passar aqui e parar em Belo Horizonte, senão vai ficar muito longa essa viagem. Vamos parar aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Deixa eu marcar aqui. Pronto, tem que dar a volta ali. Não precisa nem dar a volta, é só entrar aqui nessa avenida. A gente já chega aqui na rodoviária. Então, bora que bora para essa viagem até Belo Horizonte. Passar aqui algumas informações. Primeiro, a parte aí de... do mapa. Na parte do mapa aí, temos aí o nosso mapa EA lá no site para os planos de assinaturas. Todas as áreas que tem o mapa lá no site não alteram a edição, tá? É sempre a mesma edição, é sempre atualizado no mesmo servidor. Não importa como você compra o mapa, você vai ter sempre a mesma edição, tá bom? Então, aí o nosso mapa lá. Temos ele nos planos de assinaturas, que é o plano estradeiro. Tem brindes, bastante brindes agora no plano estradeiro. Aumentamos ali o número de brindes nas assinaturas do plano estradeiro. Temos ali o plano carga pesada, que também tem bastante brindes e brindes diferentes do plano estradeiro. E temos ali o rei da estrada, que vai incluir também sorteios. Eu ia fazer um sorteio aqui nesse vídeo, mas vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer um sorteio com algum dos youtubers aí que jogam bastante nossos mapas. Pode ser que seja lá no canal Game Master ou no Arthur Game. Vou falar com eles, que ainda está muito corrido, não consegui preparar essas coisas ainda. Tenho muita coisa aqui para sortear já pronta, só preciso fazer o sorteio. Eu estou sem tempo para isso, cara. Preciso fazer alguma forma para a gente estar fazendo os sorteios semanais de uma forma mais fácil e diretamente semanal mesmo. E já está demorando. O site da agência está demorando demais. Até briguei com a agência lá em relação a isso. Mas é complicado. Mas a gente vai voltar aí com esses sorteios semanais. Vou estar dando um jeito de fazer aí com o Arthur Gamer, com o Gamer Master. Estava vendo aqui ainda. Vamos ver o que a gente vai fazer para já começar esses sorteios. Então, assim, o mapa. Pessoas também perguntando. Ah, não vai ter por Pix. Nas assinaturas, não. Assim, não tem como. A plataforma que a gente tem hoje, as assinaturas são somente por cartão de crédito. E boleto bancário, se eu não me engano. E cartão de débito. Óbvio que você tem um cartão de débito. Todo mundo tem um cartão de débito. Você pode usar seu cartão de débito também para as assinaturas. Mas as pessoas que ainda insistem no Pix, por isso que colocamos lá embaixo em mod fixo. Lá do ladinho, mapas. Guia mapas. Tem o mapa Rotas Brasil, Odovio e Orson Luiz. E do lado tem o mapa EA, mapa Explorando América. Ali é produto físico. Você compra no Pix, mas não tem brinde nenhum. Primeiro porque ele não vai ter continuidade. Você vai pagar uma vez só. Então não é justo você receber brinde. Já que nos planos de assinaturas a galera está recebendo brinde. Tá bom? Então brindes e sorteios somente nas assinaturas. Você que não tem condição de ter assinatura. Você vai e compra ali como produto fixo. Só vem um mapa, mais nada. A mesma edição para tudo. Beleza? E também, acabei de bater aqui no nosso furgãozinho. Faz parte. Vocês estão vendo que o tráfego está um pouquinho mais intenso. A gente mexeu bastante aí também nas configurações do tráfego. Para ele ficar um pouquinho mais intenso. Porque trouxemos aí Belo Horizonte, que é uma cidade imensa. Mas trouxemos aí também São Paulo. Nossa grande São Paulo. Tem muitas rodovias ali. De três, quatro faixas fora as marginais. Então é muito trecho para o jogo spawnar veículos. Então na forma de configuração padrão do jogo, não spawna veículos. Fica ali uma São Paulo praticamente fantasma. Então não fica legal. Então fizemos aí uma bela de uma configuração no nosso tráfego. Agora está brotando trânsito ali dentro de São Paulo. Mas nada super exagerado que atrapalhe a sua jogatina. Algumas vezes ou outras, como aqui, você tem que esperar um pouco. Mas faz parte. Na vida real você está dirigindo. Você tem que esperar os carros entrarem na rodovia. Você não sai passando por cima de ninguém. Então aqui no jogo é a mesma coisa. Então você espere os carros entrarem e você vai no fluxo. Então nós fizemos essa configuração para ficar bacana. Ficar show de bola em sua jogabilidade com um bom fluxo de tráfego lá em São Paulo. Nós testamos bastante também. Não tem interferência nenhuma ali no seu FPS. Muito pelo contrário. A gente está caprichando muito aqui na otimização. Tenho certeza que para vocês está show de bola a otimização. Principalmente lá na nossa imensa cidade de São Paulo. Que está incrível lá. E como otimização, muito bacana. Como já falei em outros vídeos, estamos trabalhando muito na otimização. Temos uma força nova aqui nas nossas edições. Um cara que manja muito da estrutura do jogo. Ele está ajudando a gente bastante. Principalmente nessa parte de otimização. Estamos aprendendo muita coisa nessa parte. Muita coisa que a gente não sabia. E que realmente está fazendo uma grande diferença na otimização dos nossos mapas. Beleza? Ali é a parte de economia. Galera falando que a economia está bugada. Que os empregados estão dando prejuízo. Não tem nada bugado. A gente está fazendo experimento também na economia. Isso aí não vai interferir em nada na sua jogatina. Não precisa ficar spamando o que está dando bug. Não tem bug nenhum. Está normal. Nós estamos reconfigurando aí a nossa economia. Para ela se dar bem com essa estrutura de imersão. Que é o mapa EA. Que ele é feito na telemetria da SES. Porém, ele é um mapa muito grande. E a estrutura inicial dele ficou complicada. Por isso que a gente está aí ajustando a nossa economia. Para ela ficar dentro aqui do que a gente tem. Da base do nosso mapa Explorando a América. Então, vai ter alguns probleminhas em relação a isso sim. Mas é passageiro. Na próxima atualização, ela vai vir mais filezinha. Estamos recalculando tudo. É um processo demorado. Não é fácil programar tudo aqui para funcionar bonitinho. Que na estrutura de extensão que temos aqui no mapa Explorando a América. Queremos tudo funcionando. Show de bola aí para vocês. Temos aí no site também. Tivemos aí muitas pessoas aí falando que não estavam conseguindo baixar. Porque estavam tendo mensagens de IP. Isso aí é uma outra coisa que a gente está fazendo lá no site. Ajustando a configuração de estrutura e segurança no site. Principalmente segurança para a gente e para vocês também. Quem está aí até hoje com problemas de IP não conseguindo baixar. É porque não está agindo de forma adequada com seus downloads. O site não mente. O site pega o IP. Então, se você está travado aí. É porque você não está usando de forma adequada. Para não falar de uma forma mais agressiva. Você não está usando de forma adequada o nosso site. Então, cuidado com isso. Que na próxima semana esses bloqueios vão ficar um pouquinho mais intenso. Que é para evitar as pessoas que infelizmente tem por aí que agem de má fé. Tá bom? Então, vai ter sim essa configuração a partir da próxima semana mais agressiva lá no site. Que é para evitar esse tipo de gente utilizando o nosso site. Beleza? Vai ser bom para todo mundo. Só faça seus downloads aí com cautela e com segurança. Então, é isso. Vamos que vamos. Estamos aqui já no município. Já estamos entrando aqui no nosso... Já no município. Nos primeiros bairros aqui de Belo Horizonte. Nossa linda Belo Horizonte. Essa cidade aqui ficou bem grande também. Então, temos aí alguns ajustes ainda para fazer aqui na nossa grande capital de Belo Horizonte. Principalmente aí na parte de tráfego. Tem algumas trajetórias ali que não foram bem aplicadas. A gente vai resolver ali também. Porque eu vi que realmente o tráfego, principalmente ali na área central. Às vezes tem coisas sumindo. O tráfego está batendo. É mais ajustes mesmo. Quem me conhece sabe que eu vejo problema e eu quero corrigir. Eu não gosto de deixar as coisas com problemas. Então, assim. Sempre para deixar tudo funcionando redondinho aí para vocês. O nosso tráfego, como eu já falei no vídeo anterior. Nosso tráfego vai se manter como está. Tem alguns pontos somente que a gente está aí com essa parte de pinturas, né? Pequenas vans, pequenos carros, carros de polícia. Vamos estar ajustando aí nosso tráfego para ser como ele é. Padrão do jogo. Quem quiser aí tráfego diferenciado, moto, bitrem, essa coisa toa. Tem muitos mod por aí de tráfego que você pode estar usando aí no seu jogo. Tá bom? Isso aí não é um empecilho para trazer um tráfego diferenciado aqui dentro do mapa. Também as pinturas que temos aqui também são dos ônibus. Deixamos aqui os nossos ônibus também com as pinturas diferenciadas no tráfego. Vamos estar trazendo para vocês aí também os ônibus que estão parados nas rodoviárias. Vamos modificar todos eles. Vamos tirar esses que estão aqui. Estão muito mal feitos que estão aqui. Então, assim... Assim, não estou falando mal de novo, né? Sempre tem um que gosta de ficar falando isso. Que eu estou falando mal. Eu não estou falando mal. Estou falando a sinceridade. Está horrível mesmo. Então, a gente quer trocar tudo e refazer aqueles ônibus que estão parados ali. É muito frustrante você trazer uma bela de uma rodoviária aqui para o mapa. E há aqueles ônibus horríveis parados ali. Então, a gente vai modificar eles inteiros também. E na parte de tráfego, é isso que a gente vai estar fazendo aqui para o mapa, explorando a América. Está bom? Os ônibus parados nas rodoviárias serão modificados. E o tráfego é como está aqui. A única coisa que mexemos foi na intensidade dele. Para ele ter mais volume. Mas isso não está interferindo em nada no seu FPS. Está bom? Então, se você estiver com problema de FPS aí, não vem colocar a culpa no tráfego. Porque não é. Fizemos milhares de testes. Separamos aí umas duas semanas antes de lançar para vocês. Só para fazer teste. Todo mundo aqui da equipe. Todo mundo da equipe jogando ali no modo do comboio. Todo mundo junto ali. Testando todas as horas do dia. Para ver se está tudo redondinho. Para lançar aí para vocês. Então, e temos aqui na equipe. Tem pessoas aí com computadores bem avançados. Tem pessoas com computadores um pouquinho mais mediano. Então, assim. Foi bem para todo mundo. Então, nós sempre lançamos nossas atualizações com o mínimo de erro possível. Então, se você está com um problema aí. O problema é inteiramente seu. Então, verifique sua pasta mod. Ver se não tem nada conflitando. Que a gente sempre traz aqui todas as nossas atualizações em perfeito estado aí para vocês. E assim que a gente vê aí problemas que realmente interferem. A gente vai lá, corrige e substitui na mesma hora. E a gente sempre avisa em nossas redes sociais. Tá bom? Então, a gente procura aqui excelência em todos os nossos trabalhos. Vamos que vamos. Estamos aqui chegando aqui na nossa grande capital. Já estamos praticamente nela, né? Nossa capital de Belo Horizonte. Vamos parar ali na rodoviária. Porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou continuar minha viagem. Até entregar aqui os passageiros. Porque está show de bola aqui dirigir o nosso mapa E.A. Tá ou não tá, hein? Estão curtindo aí a nossa atualização de expansão? Muitas áreas de fazendas. Eu vi aí algumas pessoas perguntando onde estão essas fazendas. Vai lá no nosso Discord oficial. Lá tem um log também. Nós fizemos um vídeo de lançamento que tem um log. Mas deixamos fixo lá no Discord oficial o log completo dessa atualização. Então, vai lá no nosso Discord para você ver com detalhes aí o log dessa atualização. e a atualização de expansão que trouxemos aqui para vocês. E também a identificação onde estão cada fazenda com carga animada. Beleza? Então, é isso. Falei bastante. Falei bastante dos assuntos. Show de bola aqui o nosso mapa E.A. Mais uma grande atualização para vocês aí. A próxima atualização que teremos aí para o mapa E.A. de fim de ano será a reestruturação da BR-101, que é de registro a Santos. Reestruturação da 373, que é de Apiar a Raposo Tavares. Vamos ter aí também a inclusão da Rodovia Raposo Tavares, que é Sorocaba a Ourinhos. Inclusão da estrada municipal Ribeirão do Veado Perebá. É Barra do Turvo, se eu não me engano. Já tem aí na base do mapa uma grande parte que nós reconstruímos aí dessa região. E também temos aí a conexão da Barra Turvo a Apiar e a construção do Rua no Anel de Sorocaba. Vamos ter aí algumas cidades que serão refeitas, que é Peruíbe, Itaiaem, Praia Grande, Cubatão e Santos. Vamos trazer aí um magnífico porto de Santos para vocês. E também a nossa capital de Curitiba, que está sem rodoviária oficial. Vamos trazer aí também a rodoviária oficial de Curitiba. Tudo isso aí para atualização de fim de ano aí do nosso mapa EAA, o nosso incrível mapa Explorando a América, que está incrível, está muito gostoso para dirigir, com um FPS incrível para vocês. Estamos realmente aí trazendo um trabalho de excelência para esse grande mapa, para vocês se divertirem muito aí sozinho ou em comboio aí com a sua galera. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Já estou aqui, já chegando na nossa rodoviária de Belo Horizonte. Vou entrar ali, fazer uma parada, descansar um pouquinho e depois eu vou continuar essa viagem aqui. E vocês que estão aí até agora comigo, eu só tenho a agradecer pelo apoio de todos vocês que acompanham a gente aqui. Se você não tem nossos mods ainda, aproveita que está em promoção lá no site. Promoção do dia das crianças, dia de aparecida, que é hoje, dia 12 de outubro. Então vai lá no site que a promoção fica até amanhã, domingão. Compre ali os mods que estão lhe faltando aí, de todos os nossos mods que temos lá no site. Então se você não tem algum, vai lá e compra. Ajuda a equipe aí. Se você tem um cartão de crédito, assine os planos. É baratinho. Você só tem a ajudar aqui no desenvolvimento deste grande trabalho que estamos trazendo aqui para o mapa Rotas Brasil, para o mapa Explorando América, o nosso mapa EA, e também todos os nossos mods. Caminhões, os brindes, rebox, e tudo super atualizado, tudo bem mantido aí com as atualizações do jogo, com toda a frequência que o jogo traz atualização, a gente também está aqui trabalhando 100% para deixar tudo atualizado, tudo show de bola para vocês. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. UUURB! E aí 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 E aí